Rapaziada, tô aqui no quarto, mano. E olha o que a Natália tá fazendo com a Amora. Olha isso, mano. Vai pegar. Ih, não viu? Ali é traço. Olha. Olha que bonitinha. Olha, você vê? Eu vou pegar. Meu Deus, balançando. Olha, e ela segura forte, ó. É, ela. Olha isso. Tadinha, ela acha que ela... Ela acha que ela é forte. Ela é forte, né, linda? Você é forte assim, viu? Mano, sai correndo. Nossa, senhor. Já era. Perdeu. Foi lá pro banheiro com o negócio. É, porque eu tô trocando o negócio dela fazer xixi. Ela pegou o saco de lixo inteiro e começou a correr pra cá. Meu Deus, é. Sério, a Amora não tem jeito. Amor, ó, fica brincando com a Amora aí que eu vou ter que dar uma saídinha, tá? Vou ter que comprar algumas coisas e não sei quanto tempo vou demorar, não. Uai, você vai sair pra onde? Eu vou no supermercado ali. Talvez eu dê uma passadinha no shopping também. E aí, você não me chamou? Mas eu vou resolver coisa chata. Coisa que não é legal, não é passeio. Você quer ficar, sei lá, umas 3, 4 horas numa fila em pé comigo? É, melhor não, melhor não. Pois é. Então fica aí, cuida da Amora que já, já eu vou. Beleza, rapaziada. É o seguinte. Obviamente, eu não estou saindo de casa. Eu não vou em supermercado, não vou em shopping, não vou em lugar nenhum. Isso basicamente foi o meu plano pra Natália pensar que eu estou saindo de casa agora. E não desconfiar nem um pouco do que eu vou fazer, entendeu? É o seguinte. Eu tô pensando em fazer um quarto secreto novo aqui em casa, tá? Mas vai ser o quarto secreto no lugar que eu nunca fiz. Eu já fiz alguns quartos secretos aqui. Eu já fiz um até com a Lívia, inclusive, que foi bem aqui na sala. Onde a gente colocou aqui aquela barraca dela e tudo mais. Tá tudo bem aí dentro, Lívia? Calma, tá saindo aqui pra fora, ó. Vou colocar pra dentro. E aí fecha a portinha e pronto. Não dá pra ver a Lívia lá dentro, mano. Não dá pra ver. E fiz também um quarto secreto no meu carro. Ai. É. Eu, na verdade, tô amando meu quarto secreto. Mano, eu tenho muito espaço. Olha só. Eu consigo esticar minhas pernas. E deitar aqui tranquilamente com espaço pra caramba. Tenho espaço pra deixar algumas guloseimas aqui do lado. Inclusive, posso até assistir um filme. Pois é. Dessa vez eu quero fazer um quarto secreto diferente. Eu quero fazer um quarto secreto dentro de casa. Só que, tipo assim, eu não quero pegar uma barraca e colocar no meio da minha casa. Até porque já tá batida essa ideia, né? E querendo ou não, a Natália vai desconfiar, né? Ela vai ver uma barraca e vai falar. Ah, o Brennan já fez um quarto secreto e uma barraca uma vez com a Lívia. Obviamente, isso é outro quarto secreto dele. Eu não quero que ela pense isso. Eu quero simplesmente fazer um quarto secreto. Onde eu possa ver a movimentação da casa. Sem a Natália perceber que eu tô no quarto secreto, tá ligado? Ou seja, eu vou ter que encontrar uma parte da casa onde dê pra eu fazer isso. Sem parecer que tem alguém dentro. Tá. Pra começar a procurar, mano. Eu posso tentar olhar dentro da lareira, mano. Ó. Aqui tem uma lareira. Só que o problema é que eu não vou conseguir entrar aqui dentro. É muito apertado pra eu entrar. Deixa eu ver outro lugar. Ah, talvez aqui dentro desse quadrado. Olha só, é um espaço louco, tá vendo? O problema é que eu acho que eu não vou caber aqui dentro também. É muito pequeno pra mim, mano, tá? Deixa isso aqui. E vamos procurar algum outro lugar. Eu poderia tentar fazer um quarto secreto dentro do banheiro, né? Querendo ou não, seria embaixo da escada. Mas não faz sentido, né? Eu vou fechar a porta do banheiro e isso aqui não vai ser um quarto secreto. Vai ser basicamente um quarto fechado, trancado. Tem que descobrir algum outro lugar, mano. Aqui também já foi feito outro quarto secreto. Mas dessa vez foi a Lívia e a Natália que fizeram. Fizeram uma cabana gigante aqui embaixo. Inclusive eu não fui convidado pra esse quarto secreto delas. Rapaziada, tô pensando o seguinte. Aqui em casa tem esse balcão e tem esses armários embaixo do balcão. Eu posso simplesmente... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem, tá vendo? Eu posso simplesmente tirar essa prateleira que tá ali e fazer um quarto secreto dentro do armário. Olha só. Não vai dar pra ver que é um quarto secreto. Eu posso abrir de vez em quando pra dar uma vigiada na casa. E ninguém vai fazer ideia que eu tô aqui embaixo. Entendeu? Tá. Vamos começar a fazer isso? Primeiro eu vou tentar tirar essa prateleira daqui. Tá. Vamos lá. Será que ela dá pra levantar assim? Ai. Mano. Essa prateleira vai ser... Não vai ser fácil. Ui. Caiu. Caiu. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu acho que vai ser só puxar. Calma. Vou tentar levantar ela assim. Isso. Calma. Vou tentar tirar ela aqui com as duas mãos e depois eu volto. Beleza, galera. Tirei aqui a prateleira. E o espaço ficou desse jeito, mano. Olha isso. Coloquei ela em pé aqui, ó. E eu acho que ela não vai desconfiar que isso aqui é uma prateleira de um armário, né? Tá. Agora vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui. Porque tudo bem. Eu tirei, mas eu não sei se vai ser um lugar muito confortável de entrar. Beleza. Deixa eu entrar aqui. Eu acho que eu vou ter que ficar bem aqui pra trás, ó. Uai, mano. Vou te falar. Não tá tão desconfortável assim não, tá? Achei que seria mais. É claro que aqui eu vou ter que ficar com a porta fechada. Mas depois que ela estiver fechada, olha só. Aqui tá um quarto secreto da hora. E eu consigo simplesmente ver tudo que tá acontecendo. Basta eu abrir um pouquinho a porta e eu consigo simplesmente ver se a Natália vai passar por ali. E consigo às vezes subir aqui também. Pra ver até ali fora também tudo que ela estiver fazendo. Tá. Mas eu tô achando que isso aqui tá muito desconfortável, mano. Tipo assim, querendo ou não, o espaço tá legal. Eu tô cabendo aqui dentro. Mas olha isso. Tem umas teias de aranha bizarras aqui. E, sei lá, o chão tá meio duro, tá ligado? Eu acho que dá pra eu melhorar esse quarto secreto um pouquinho. Beleza. Chegando aqui no quarto, mano, de hóspedes. Dá pra ver se eu encontro aqui, mano, alguma aqui, ó. Uma coberta. Isso. Isso aqui eu vou usar pra colocar no chão. E deixar a minha estadia no meu quarto secreto um pouco mais confortável. Uma outra coisa que eu vou precisar também são algumas guloseimas, né? Eu separei essas guloseimas aqui porque eu posso simplesmente levar elas pro meu quarto secreto. No caso de eu ficar com fome enquanto estiver lá dentro, né? Beleza, mano. Vamos colocar aqui essas coisas. E vamos agora começar a preparar nosso quarto secreto de verdade. Na verdade, a primeira coisa que eu vou usar, mano, é essa coberta, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Eu tenho que cobrir totalmente o piso pra ficar uma coisa confortável, né? Já que eu vou ficar aqui, eu não quero ficar num piso duro. Deixa eu esticar pra lá também. Agora as pontas de cá. E eu acho que o piso tá ótimo. Agora eu vou pegar minhas guloseimas e eu vou começar a colocar aqui dentro também. Pra deixar no cantinho preparado pra eu comer quando eu quiser. Beleza, mano. Agora é basicamente entrar, mano. Deixa eu tentar entrar de uma forma aqui. Ih, eu entrei de um jeito que vai ser difícil de eu virar. Calma. Beleza. Virei. Agora eu vou fechar a porta e me preparar pra caso a Natália chegue, né? Ou qualquer outra pessoa também. Mano, eu acho que eu tô de boa, tá? Eu acho que agora meu quarto secreto tá muito bem construído, ó. Eu tenho guloseimas pra caso eu precise comer alguma coisa. Que inclusive é até balinha, ó. De sobremesa, tá ligado? Eu só esqueci de pegar uma coisa mais importante. Água. Porque vai que eu fico com sede, né, mano? Eu tô achando que eu vou lá pegar, tá? Porque se eu fico... Pera, vocês tão ouvindo? Eu acho que a Natália tá vindo. Olha isso, mano. A Natália... Calma. Tá, pelo visto... Meu desafio já começou, né? Eu ia pegar uma garrafinha d'água, mano. Pra deixar aqui dentro. Mas se eu sair agora, a Natália vai me ver. O que ela foi fazer na cozinha a essa hora, mano? Mano. Será que ela veio... Ah, acho que ela veio tomar um copo de água. Caramba, pelo visto, tá dando certo. Porque se ela não viu que eu tô aqui, é porque meu quarto secreto tá dando super certo. Olha lá. Ela não tá me vendo e eu consigo vê-la perfeitamente, mano. Perfeitamente. Acho que ela tá pegando um pão, um copo de água. Abriu geladeira lá. Tem coisa minha na geladeira. Ela pegou meu iogurte. Eu tenho um iogurte natural na geladeira e ela pegou ele pra comer. Olha lá. Ela pegou a colher agora e foi pra sala pra comer ele, mano. O iogurte é meu. Ela vai comer meu iogurte todo. Tá, eu vou tentar abrir aqui. Eu vou tentar levantar a câmera pra gente ver. Bom dia, bebê. Olha lá. Ela tá brincando com os cachorros. Mano, ela tá dando meu iogurte natural pros cachorros comerem. Tudo bem que eles amam iogurte natural e a veterinária falou que a gente pode dar. Mas ela tá dando meu iogurte natural. Olha lá. Pelo visto, o Mike não gostou, né? Só o Teddy que comeu até agora. Olha. Eita. Acho que ela vai voltar. Deixa eu fechar. Volta rápido. Eu acho que ela tá voltando. Olha lá. Voltou. Voltou pra cozinha. Ela falou que ela vai pegar outro porque vai dar pra mora agora. Galera, eu não sei se tem um ou não, viu? Não vai ser nenhuma forminha. Eu queria dar congelado pra ela porque ela tá muito... Vocês viram? Ela comeu a parede. Como assim a mora comeu a parede? Nem eu tô sabendo disso. Mano, eu tô com medo da Natália me ver aqui. E eu tô voltando com calor. Eu queria um copo de água. Ela abriu a geladeira de novo, mano. O que será que ela tá indo pegar agora? Pegou o refrigerante. Caramba, como eu queria esse refrigerante agora. Olha lá, olha lá. Ela trouxe pra cá, ó. Eita. Ela deixou o refrigerante bem ali. Acho que pode ser minha oportunidade. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Ela tá de costas pra mim. Eu acho que essa é a minha chance. Agora eu preciso que eu compro. Aqui. Com o descargável. Beleza. Tem que eu entrar agora. Ela tá levantando. A banheira já. Beleza. Caramba. Quase que ela me viu. Ainda bem que eu fiz isso tudo muito rápido. Oi. Ela foi embora. Ela foi embora. Subiu de novo. Tudo bem. Pelo menos agora eu consegui refrigerante pra mim. É, não foi uma água, mas pelo menos foi um refrigerante bem gelado. Deixa eu colocar aqui o meu refrigerante. Pronto. E agora eu posso me refrescar. Ai, que delícia. Ai. Que? O que é isso? Como assim que é isso? Meu bem, isso é um quarto secreto? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo dentro do armário? Como que você descobriu que eu tava aqui? Eu escutei um barulho aí. Eu fiquei escutando. Mas você não tinha saído pela porta? Eu voltei. Você descobriu o meu quarto secreto, velho. Foi a primeira vez que eu fiz um quarto secreto realmente secreto? E você descobre porque eu... Por isso que o meu refrigerante sumiu. Sumiu. Sumiu porque eu queria também, tá? Eu tô com calor aqui dentro. E eu precisava tomar alguma coisa pra refrescar. Inclusive, pra que que eu fui falar alto, Mauro? Pra que que eu fui falar alto? É, tá bom aí, meu bem. Tá bom aí dentro desse quarto secreto? Bom não tá não, né? Porque querendo ou não, eu tô num lugar meio apertado e com calor aqui. E você me escondeu ele, né? Falou que ia sair. Como assim? Você falou que ia sair pra mim. Ah, eu falei que eu ia sair, mas desisti, entendeu? Eu não tô escondendo de você. Só achei que aqui seria mais confortável pra passar tarde. Ah, é? Já que você quer passar tarde, então? Então fica... Não, eu não vou ficar aqui não, tá? Sai daqui. Sai daqui. Ô, véi. Não é porque eu fiz um quarto secreto que eu quero ficar o resto da tarde nele não, tá? Ah, eu não vou ficar aqui não, tá? Você me descobriu. Mas pode ter certeza que a próxima vez que eu fizer um quarto secreto nessa mansão, você nunca mais vai descobrir onde ele é, tá? Pode, pode deixar que eu mostro. Se você quer que eu construa um quarto secreto ainda mais secreto, comenta aí embaixo. Quero outro quarto secreto. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.